O time do Beato começou bem, começou vencendo, surpreendendo a muita gente, mas o time do Estrela depois se encontrou em quadra, aproveitou as oportunidades, destaque para o Lucian, que fez os dois gols na virada do time, destaque também para o Alain, que participou das jogadas, dando passes. Tivemos o primeiro gol também do Baton, que é importante para o time do Estrela, capitão, número 10, é o cara que orquestra toda a equipe, o líder exatamente dentro da quadra. Também a gente percebe que ele participa muito, então bem interessante, eu acho que a torcida do Estrela ficou satisfeita. Mas antes de sair o gol do BA, a gente teve uma expulsão do Mikael, o Mikael do time do Estrela Vermelha foi expulso na partida por ter dado, supostamente ter dado uma cotovelada no jogador do BA. Vamos ver esse lance, vamos ter as nossas conclusões aqui e saber a opinião do pessoal que está em casa também, se era para a expulsão ou não, foi um lance muito discutido nas redes sociais, no grupo do Campeonato Miguelense, que está no WhatsApp, que se quiser participar, é só pedir participar, que você pode entrar. Vamos ver agora o lance, Guilherme, pode ser? Então pode aí colocar, por favor, Rick Santana, o lance do Mikael, pode deixar o microfone ligado, que foi o lance da expulsão, olha lá, vamos lá. Foi uma disputa de bola e o rapaz ali do BA, olha lá, se joga como se tivesse levado um cotovelado do Mikael, o lance vai aproximar um pouquinho, olha. Realmente o braço dele fica solto, olha lá, olha lá. É, mas ele estava de costas, não sei se teve, pode ter tido ali uma missão, mas acho que não foi... Intenção, né? Intencional, agressão. Exatamente, coloca novamente aí, por favor, Rick Santana, o pessoal que está em casa, para tirar essa dúvida aí, se foi intencional ou não, se teve uma força exagerada. Houve uma pressão muito grande de todo mundo em cima da arbitragem, né? A galera do BA toda foi para cima, né? O técnico Bilu Bahia estava logo em frente ao lance, foi para cima da arbitragem também, para reclamar dessa possível cotovelada, mas vendo nessa pausa aí, a gente vê que realmente não teve tanta intensidade como achou que se teria, né? Chamando o Vá aqui na Tribuna Livre TV. Mikael, foi expulso, então está suspenso do próximo jogo, que é nada mais nada menos contra o Terrenense, no próximo dia 20 de julho. Logo depois dessa expulsão, levou o gol, né? Logo depois dessa expulsão, levou o gol, estava com um a menos, jogador a menos, né? Isso prejudicou e acabou levando o gol da equipe do BA. Batou, na volta do intervalo, falou com o nosso queridíssimo Józio Zabranca e comentou um pouquinho sobre o lance. Pode colocar, Józio. E aí, que vai lá. Falando aí só para a expulsão, o que você achou? Boa noite. A gente viu o vídeo lá no vestiário agora, para mim não foi, porque eu acho que tem uma dividida e como tem um choque, automaticamente o corpo vira, porque bate de frente. E ele disse que cotovelou, cotovelou tipo, porque quis, eu não achei. Mas a arbitragem tem o critério deles, eu respeito. Vamos para o jogo, vamos ver aí se a goteira dá um time aí para a gente voltar para o segundo jogo. Muito bem, duas observações. Ele disse ali que viu o lance no vestiário. Ou seja, a galera do Estrela Vermelha estava assistindo a Tribuna Livre TV no vestiário para ver se o lance tinha sido ou não intencional. Que a gente, durante a transmissão, mostrou em câmera lenta. Ficamos comentando em cima, eu, Nani e o Oliver, sobre essa expulsão do Mikael. E a segunda observação, como falou o Baton, vê se as goteiras dão a trégua para continuar o jogo. Outra observação que tem que ser dada também ontem, o jogo acabou não terminando. Foi cancelado o jogo antes do fim. Por conta das fortes chuvas que atingiram o final da noite, aqui em São Miguel dos Campos, muitas goteiras ficaram no ginásio, que foi impossível a prática do futsal, porque colocaria em risco a integridade física dos atletas. Então, é mais uma vez, para chamar a atenção do pessoal responsável, para ver se a gente consegue consertar essas pingueiras, essas goteiras, o mais breve possível, para não estragar o espetáculo. A gente teve sorte ontem de ter o jogo ter sido resolvido já, né? É, porque faltavam apenas dois minutos e alguns segundos para acabar o jogo, e já estava resolvido, né? 4x1 no marcador, então, assim, não teve tanta pena, não teve polêmica. Polêmica teve muita, mas não teve, assim, não prejudicou a partida em si, por conta do placar que já tinha sido consolidado, né? Mas, imagina se isso acontece no jogo do Estrela Terrenense, por exemplo, dia 20, né? No jogo mais pegado, que o placar é empatado. No jogo de Campeonato Brasileiro, que possa ser, que venha aqui para São Miguel. Então, tem que se tomar alguma providência. A gente sabe que é difícil a questão de telhado, porque a gente, trazendo para a nossa casa, a gente só sabe se está bom ou não quando chove, né? A gente pede para o rapaz, retelha aí a casa, né? A chuva, exatamente, mas a gente só vai saber se funcionou ou não quando chove. Mas, aí, já choveu, já sabemos onde são os pontos críticos, então, espero que o pessoal da infraestrutura dê um jeito para dar uma consertada para não chegar ao espetáculo, né, Álvaro? Além disso, fica muito cansativo, porque, de minuto em minuto, o rodo tem que entrar. De minuto em minuto, o rodo tem que entrar. Ontem, a gente chegou em casa, meia-noite e meia, né? Porque os torcedores que foram até o ginásio ficaram ilhados no ginásio, né? Porque não teve jogo, porque estava parado por conta das goteiras e também não poderiam ir para casa, porque estava chovendo para caramba e também já era muito tarde, né? Então, assim, tem que se ver isso aí o mais breve possível. Sei que é difícil, o teto é alto para caramba, né? E a gente tem o exemplo aí de Arapiraca, né? Que a gente está acompanhando a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro e, dos dois locais, a gente teve problema de goteira. A Arapiraca teve também lá em Rio Grande do Norte, teve outros, o ginásio. Não é um problema exclusivo nosso, tá, pessoal? É por dizer isso, tá certo? Mas, que, assim, com conhecimento, já temos o conhecimento de onde são, tem no vídeo, onde são os pontos críticos. Acho que dá para se resolver, sim, para as próximas partidas, tá?